Olha aí, pra quem tava perguntando, Antônio Clemente da Silva, o Antônio Clemente, foi jogador de futebol aqui em Elasmão à época, zagueirão, destemido, duro, danado. Não é isso que ela é? E aí, boa tarde, meu amigo. Fala aí um pouquinho. Pois é, quem me conhece, eu brinquei muito com a turma aqui, era o técnico do time do Coronel Mundoco, o diabo vermelho, né? Aquela época, né? E eu acho que nós brinquei muito de futebol aqui, como na perna, o que quiser, ia pagar a meleirinha aqui no estado mesmo. Mas chega o dia que a gente tem que parar. Eu mesmo parei porque o corpo não tem mais jeito, já fui convidado pelos amigos. Jogou até quando? Mas o corpo não dá mais pra... Jogou até, bem alto estilo, até quantos anos? Papai, eu cheguei a jogar até uns 39 anos, 40, aquilo aí. Deu tudo tranquilo, né? É porque eu tive São Paulo, trabalho em fato, aí tem aqueles rios mais de fábrica, né? Sim. Você já morou em São Paulo também? Eu moro em quase 10 anos lá, papai. Sim. No litoral era? Hã? Litoral paulista? Sim, em São Bernardo dos Campos, ABC Paulista. Morou no ABC? Oi. Lá também você jogou? Joguei. Qual era a fábrica que você atuava? Era no segmento de quê? Eu trabalhei um bocadinho, é metalúrgica, moro em Fabrino, que fica na Chieta, quilômetro 14. Antes a gente trabalhou com o Demado, com o Chapada, na Albombril. Também. A Contoro, que hoje é a Contoro, né? E aquela outra, aquela colina, a Sorriso, a Paxa, hoje é o segmentado, né? É tudo isso aí, quilômetro 14, a gente... Você morou 10 anos lá em São Paulo? 10 anos. Você tá com quantos anos atualmente, Calé? Eu tô... Hoje eu tô... Eu tô dentro de 68 anos. Tô com 68 anos. 68 anos, né? E aí, agora tá aposentado já, graças a Deus? Graças a Deus, né? Eu cheguei a aposentar até por idade. Tenho empregado mesmo, que eu só trabalho em 20 anos. A outra empresa que eu trabalho aí, foi aquilo que eu cheguei, a... Presidente Dilma, ainda era a presidente. Aí eu fui trabalhar no Tocuato, né? Sim. Teresina? Sim. Eu moro em meu filho. Aí eu entreguei aqui o salário mesmo, que não tinha profissão pra trabalhar. Aí eu comecei a gente trabalha quase dois anos. Aí eu saí, aí procurei o INSS. Aí o INSS ajeitou meus patólicos de 18 anos. Pelo emprego, você tem gravado 105 anos de contribuição. Mas por idade, você tá mais próximo. Com 65 anos, você se aposenta. O senhor trabalhou de marceneiro também, já? Trabalhei um... Aqui eu lembro. Com o Zé Lima Verde. Zé Lima Verde, recorre. Naquele barquinho, naquele barquinho. Uhum. Uns oito anos ou mais aí lá, sei lá, dentro de trabalho. E depois trabalhei, ainda com o Parque Alguém. Aí agora tá aproveitando a aposentadoria. Tô vendo aqui uma redezinha. Gosta de pescar? É, eu acho que eu vou deixar na casa do Quinquim ali, que o seu habito hoje. Gosta de uma pescariazinha? Eu sempre, nunca deixei nada. E família mesmo, né? Eu sempre vou com a família. Sei. Mas ontem mesmo eu cheguei de lá, né? Aliás, família. Tem esposa? Quantos filhos são, seu cara? Dois filhos. São Francisco Alves e Conceição de Maria. Sei. Dois filhos. O Aldo mora aqui? É, o Aldo mora em Teresina. A menina que a gente tá quase morando aqui, porque ela trabalha de professora aqui no Reino Unido, né? Reino Encantado, né? Reino Encantado, sim. Perfeito. Ela tá sendo professora. E o meu filho é contador e trabalha em Teresina. Mora no papo, né? Na casa dele. Bacana. Ele vem trabalhar aqui como professor, nesse colégio ali, né? Trabalha comigo, lá no Benedito Leal. Pois então, eu não entendo muito de leitura, você tá aí pra você, pra me ajudar. Então tá aí, gente. Antônio Quelementos, foi zagueirão, década de 70, de 80, aqui em Lesbão. A gente tá matando saudade aqui no Papo de Bola. O futebol rolava. Quando eu cheguei, eu fui me assistir um jogo aqui, porque eu conhecia ali só o Nanu, que era o juízo. Mas os outros eu saí, tava com 10 anos, passei 10, porque eu ia e voltava, né? Bom, aí eles tinham 20 anos, caduam a mão barbuda, tudo, me conhecia, mas eu não lembro, não me lembrava, lembro o nome deles, né? Bacana. Mas eu fui pegando conhecimento, e aí me aposento, aposentei por idade. Quer dizer, além do salário mínimo desses 20 anos, o INSS me deu uma ajuda de 200 reais. Meu aposento tá a 1.500 reais. Um abraço, meu amigo. Valeu, meu amigo. Valeu, que ele é. Prazer pra você. Antônio Clemente da Silva. Antônio Clemente, zagueirão. Hoje moro aqui no Cirino. Tá só de boa. José Paulo. Paulo Torrego. Isso. Só de boa. 210. Só tranquilão. Tranquilo, agora... É, como dizer, sou o próprio... Ó, tem uma turma que perguntou por ti, o Miguel, o Guiné, do Hortense, lembra? Lembro. Falaram, ele elogiado muito, ó, que ele era duro, na zaga e tudo. Pois é, rapaz, a gente brincou muito aí, gravado. O futebol é assim, aquele destino da posição que você gosta. Eu, pra mim, se eu jogar na zaga, se fosse pra mim, era gol. Mas só que os outros defendem igual a eu, mas você pensa assim, eu não tô lá, vai ter gol. Isso aí. E aconteceu muitos gols, desses centravões aqui que eu brinquei com ele. O cara mais pesado, né, assim... E marcaram. E marcaram aqui, o cara que deu o Dourado, você viu? Dourado, a peça de Dourado era fogo, né? É, o Douradão, ele... Na cidade, eu acho que o Dourado mesmo, porque eu tava trabalhando nesse tempo, né? E jogava na seleção, e o Dourado. Dava trabalho pra marcar, ele? Dava trabalho. Mas você tinha que ter um pouco de experiência, né? Eu não ficava apolado, né? Quando a bola vinha pelo alto, o pessoal aqui corria. Só que aí eu peixava, ele disse, eu não tava... Você era aquele zagueiro, zagueiro, chutão e bola pra... Pra o mato. Não tinha que brincar, né? Para a bola, para a bola, para o gado. É melhor tirar do perigo, do que dar o ouro. Eu já tirava de qualquer vez, se não der, tirava pra escanteio, não fazendo gol. É isso aí. Valeu, um abraço, Keler. Tchau.